Tá com uma música triste assim meio por causa do último episódio, tô gravando logo em seguida, o ponto está vindo pra mim, só pra complementar aqui ó, o pior que é santo aqui ó, completamos o capítulo 8, então estamos indo realmente pro último episódio, vai lá, pera aqui, 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 dobrou aqui, e vamos falar com o T-Bone, às vezes não se perde mesmo, para lá, entrar no bunker, é punk, não sei, Às vezes se perde mesmo assim, vou ler isso agora, às vezes se perde mesmo assim, Há décadas, mas nunca foram abertos os processos criminais contra ele, a polícia extinguiu morreu de um ataque cardíaco, após um evento de caixão, em seu hotel 5 estrelas, seu divórcio. Alcançar, dá raiva, ah tá, dá raiva, já falei aqui, dá raiva quando ele não pode correr, Espero que não se importe, vou pegar do seu estoque Eu acho que estamos quites Sim, claro, tudo bem, pegue tudo o que quiser Logo os mercenários vão estar atrás do meu pescoço Eu nem sabia que a Rose estava morta Ela só deveria ter ido embora Não há evidências de que a Bloom organizou a morte dela Droga, Aiden, você não tem certeza disso Sabe, eu já vi muitas coisas ruins por aí Corrupção, fraude eleitoral, só é necessário uma boa equipe de RB para fazer tudo sumir Depois que a Rose morreu, eles criaram aquilo Olha, eu não sei os motivos, mas esse código é perigoso Algo sobre... não vi muito sentido nisso, mas era sobre Bell, alguma coisa Bell, é o que ele queria Você precisa gravar esse código, cara De resto, não ligo para o que fizer com isso Sabe, Aiden Eu sinto muito pela Clara Eu também De qualquer forma, isso é uma merda Cuidado, Aiden Quando a luz apaga, coisas ruins costumam acontecer Onde diversos executivos da Bloom estão agora sendo questionados Ele está enviando os arquivos para denunciar o cara, o prefeito Não, para denunciar todo mundo, na verdade Imagens chocantes surgiram envolvendo o prefeito Rushmore com o assassinato de uma mulher, Rose Washington A mulher é uma ex-funcionária da CTOS que foi dada como desaparecida há um ano O prefeito Rushmore negou comentar Mas um comunicado divulgado pela prefeitura alega que as imagens são falsas Feitas por um grupo hacker, o DedSec, para incriminar o prefeito Depois de tudo que soframos, você entrega tudo assim? O que você fez? Ficou maluco? Eu já não sei de nada Mas sei que a Nick está a salvo E que você vai pagar pela Clara Você se acha um herói nisso tudo? Olha os noticiários Você é o terror dessa cidade Você e sua merda de vangloriosidade Então vem Vamos terminar com isso Ah, bom Mas tem uma coisa que eu esqueci de dizer Você vai gostar Eu desbloqueei o CD Completamente Eu estou dentro do sistema E você está convidado para o show Contra o Dami Dami Cadê o marcador? Dibon Então lá estou eu, esperando o meu trem e apaga tudo Eu te garanto que foi só o começo O Dami pensa em sua casa Meu cadáver Eu não vou deixar aquele maluco atirar no meu CTOSzinho Tem um ponto fraco que ele não vai descobrir Vai lá desligá-lo Isso vai acabar com a brincadeira dele bem rápido Eu te chamo a seu vento É bom ter você de volta Eu gosto de ter útil E necessário ao prédio central Tá Deixa eu marcar lá Caraca, deixa eu marcar Dá pra cá Hum, tem uma cuidado aqui que ele vai fazer besteira Se mais foi interrompido Pois, queria que ele batesse Uma pena Tá, não importa que eu chegar lá eu volto Uma verdadeira maravilha da ingenuidade humana O sistema modelo fazendo uma cidade modelo para cidadãos modernos Será que a mão tem a dizer sobre os possíveis hacks de sistemas? Hack? Ah, relaxa O nosso CTOS é o mais avançado blá 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 de todos os blá blá blás Como é que ele? Todo sempre volta Mas você sabe disso muito bem Sabe o que eu estou preocupado? Com aquele que é o que ajudou a gente Que era o japonês Que me atinge o mais fácil Ao invés de ir pela porta Dá por aqui? Assim Pode pegar uma silenciadora Na dúvida, né? Em seu hotel 5 estrelas Demir lote Nossa, está do outro lado Ele está mexendo em tudo na cidade Vou logo hackear aqui de longe Tá, a gente já sabe que a gente não pode mexer nisso Nossa Nossa, todos que mexer vão dar problema Espera aí Deixa eu mexer Deixa eu dar uma olhada aqui Espera aí Esse aqui vai vir pra cá Vai desbloquear isso Esse aqui passa direto Desbloquear isso Beleza Esse aqui passa pra cá Junto com esse aqui É, agora a gente vai ter que começar virando esse aqui pra cá Aí esse aqui passa reto Desbloquear isso Beleza Como assim? Só tem dois segundos pra fazer, cara Não tô entendendo Ele nos bloqueou Preciso dele desconectado rápido Ah, merda Eu tenho uma ideia Mas pessoas morreram da última vez Se não fizermos isso, pessoas vão morrer O que você tem? A rede toda está ligada a um satélite Como um tipo de válvula de segurança para o CTOS Eu tenho um vírus caseiro Tá me entendendo, seu filho da puta? Você terá que instalá-lo em três pontos separados O que isso faz? Vai parar o seu cara Com certeza Isso pode ficar feio Você não sabe nem da metade, cara Me liga quando estiverem instalados Vamos fazer isso direito Tá, peraí Deixa eu ver aqui Onde é que tá aqui Um aqui, bem aqui Tá, a gente vai fazer esse de carro Vou dar vários cortes E quando eu chegar lá Eu saio voltando Ligação aqui Achou mesmo que me deteria assim tão fácil? Estou decepcionado Pensei que você fosse mais esperto Mas parece que você é igual a todo mundo Sai do carro Ah, o tratamento do silêncio Você vai me deixar em uma cicatriz emocionada E quem sabe o que eu farei nesse estado? Vamos, Aidan Me pressione O que você vai fazer agora? Me tira do jogo Anda Você consegue fazer melhor E a polícia vai atrás de mim Ele não tá tentando atrapalhar minha navegação Tentando me impedir Ou se entre si Pera, desculpa eu te cortar aí Objetivo, né? Objetivo Não são só três objetivos? Por que tem um? Em um local de cada vez Nossa, tem que olhar todos Todas as unidades Um atreamento do CTOF bem sucedido Suspeito localizado e marcado Tá, a gente vai ter que olhar um Esse aqui ele não mudou Ah sim, claro, vou cortar, né? Acho que quando eu achar o uso eu volto Obrigado pela ligação de novo Nossa, olha só tudo que isso controla Não tô entendendo muito bem Mas vou fazer os cortes Vou deixar pra fazer o corte na edição Cuidado aí, polícia Vou prender aqui os caras Mas é definitivamente É aqui que eu preciso estar Aqui ó Atenção, viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito Essa é a maior parte dos vírus Eles podem se espalhar sem controle Estou fazendo pilote aqui Temos que me defender a polícia Avistamos o suspeito Pronto Mais dois vírus para transferir Só dar uma pesquisada aqui Agora do lado Bora ver se aqui muda Ele tá confundindo Tem um pra cá Pera não, pera, pera Acho que Não se intrometa Aiden Você não entende o que eu estou fazendo Você está tentando destruir a cidade Ah, está vivo Não, não vou destruir Só aleijar Então cada um deles vai saber O que é ter o seu futuro arrancado de você Eu estou guardando o melhor para você Aqui, certo Estou impressionado O que foi sentido Algum tipo de vírus Você gostou mesmo desse negócio todo de hacker Tem um carro bem ali Preparado para eu fazer essa corrida Cá Sai daqui E pra cá Nem adianta que eu vou pular Bora lá A polícia está me procurando Que legal, hein Nem adianta usar isso aqui Acho que não vai dar certo Mas bora tentar Usa Vou fazer o piloto do arquivo Eu vou ter que ficar na área de transferência Vou ser caçado de qualquer jeito E o próximo está bem ali Você vai segurando o seu filho Ainda bem que ele levanta essa ponte de novo. Seria muito mais fácil se minha roda não tivesse quebrado. Espera tio, seu carro é necessário. Seu carro é necessário. É aquele ali, achei. Vem aqui. Nessa direção tem que ter um por aqui. Tô olhando pra cá, não é pra cá. Vamos ver se é isso. Não, não, tem que ir no pé. Não tem jeito. Polícia, por favor, você está tentando salvar a cidade. Tem que ir por cima, né? Pois não, parece uma escada. Olha que raiva da polícia. Ela acertou a porta de fora dentro do carro, vocês viram. Polícia é mágica. Que putz chata essa. Olha, você lembra que essa aqui foi a primeira missão que a gente fez? A primeira missão que a gente fez foi aqui nesse lugar. Ei, cara, tá a polícia aí. Tem que subir aqui, a empilhadeira vai subir também. A gente pode subir aqui e hackear aqui. A gente pode subir aqui. É só esperar. Vou brincar de novo. Vou... vou sair por trás. Vou fazer o destilado e abrir minha caminha de rota. Onde está 10 segundos. Preciso ficar só escondido por 10 segundos. Pronto, já coloquei o vírus. Certo. Estamos dentro. Volte para aquele ponto fraco. Bem onde começamos. Agora ele vai se abrir para você como uma mocinha. Ah, deixa pra lá. Você tem um caminho aberto até o satélite e é isso que importa. Ok, caminho aberto até o satélite. Quer dizer que essa é a válvula de segurança? E um pouco mais. Quando estiver lá dentro, você aperta o gatilho. Luzes apagadas, Hayden. E se tivermos sorte e eu for tão esperto quanto o meu currículo diz, você conseguirá a localização de Damian. É tudo o que eu quero. Olha. Com coincidência, eu estou bem embaixo. E lembra disso aqui, que eu fiquei um tempo procurando. Que coincidência, olha. Com coincidência é agradável. Terminar isso bem embaixo. Olha por onde anda. Agora se preparem para o apagão. Estava falando que essa cena do jogo tinha que estar de noite. Não tinha outra. Tinha que estar de noite. 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 Eu vou instalar a máquina de dentro. Vamos corrigir o Kigun Kigun. 30 segundos é tudo o que precisamos. 30 segundos. Ninguém fica sabendo. Nosso segredinho? Seremos vigilantes. Não. Já cansei da bagunça. Não esqueceremos disso. Agora é hackear. Agora sim que a gente vai ficar calmo. Isso aqui vai reto. Dobre e liberar isso. Isso aqui para cima. Isso aqui. Vamos atacar, né? Isso aqui. Liberar isso aqui. Assim. Liberar isso aqui para cima. Liberar para baixo. Não, não deu certo. Liberar para cima. Como é que passa uma linha reta daqui? Ah, assim. Só vindo de cima. Só preferir para cá. Pronto. Aqui, cadê? Invadir. Esse hackeamento foi o mais fácil do jogo todo. Conectei a um satélite. Daqui o vejo do T-Bone poderá restaurar todo o sistema. Vou deter o Daemon. Vou encontrar. Sim, sim, sim. Que legal. Meu Deus. Use o barco para alcançar o Daemon. Bora lá. Blackout geral. Ainda não. Não tem nada. Ainda não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Quinta está morto. Você conseguiu a sua irmã. E Clara. Ela te deu uma facada nas costas. Ela acertou a matar a sua preciosa Lena. E você sabe que é verdade. E quanto a você. Alguém ainda pode te culpar pela morte da Lena? Me pergunto. Quem faria isso? Hã? Mas por que paramos ali? Talvez pudéssemos culpar você. Pelo que me lembra, o trabalho do meu não foi plano seu. Eu me culpo todos os dias. Pelo plano. Por ter te conhecido. Por não ter te detido quando tive a chance. Eu não cometo mais exílio. Eu vejo um problema e o enfrento. Ah é? O vigilante. Eu mesmo as 7. E você é o único problema que estou vendo agora. Já estou indo te pegar. Aqui estou com 30 minutos de gravação. É a turre do farol. A energia ainda está funcionando por lá. É o Daemon. E 30 minutos de gravação ainda tem mais. Eu vou até os 40. Já tem que a gente se enfiar lá. E tal. E tal. Eu vou me estacionar aqui com muita delicadeza. Perfeito. Exatamente onde eu queria. Para que assim eu posso ir a jacaria bem aqui. Sério, Diogo. Depois de ser me estacionado. É com delicadeza. Eu gostaria de fazer tudo isso. Pela primeira vez. Os esquemas que planejávamos. Nós tínhamos tanta energia. Mas nunca desse jeito. Olha para fora. Nós acabamos com a porra de uma cidade. Entra. A alcançar. Agora estou passando as minhas últimas horas no mirante da despedida. É assim que eles chamam o mirador do farol. Mirante da despedida. Você sabia disso? Eu não. Parece apropriado. Tudo isso aqui cheira a conclusão. Mas pois as cara temi para subir. Olha só. Mas que surpresa. Tem um discurso, Damien. Há algo a dizer? Eles sabem quem eu sou. É isso? É tudo o que você tem? Ei, foda-se. Olhe para você. Você subiu nas pessoas para se tornar um chefe da máfia. Você acha que será absolvido porque sua causa é... O quê? Nobre? Você me usou. É por isso. Eu te usei. A Clara é culpa sua. Assim como sua sobrinha. E por isso que você mandou sua família para longe, certo? Eles sabem o que você é. Mesmo que jogue muito bem, ainda pode perder. Blá, blá, blá. Vocês falam pra caramba, hein? O que está fazendo aqui? Desculpa, cara. Novo contrato. Relaxa. O quê? Bora. Chuta aí. Ah, você é tão engraçado. Vocês levam muitas coisas para o lado pessoal. Esse é o seu problema. Foi por isso que não deu certo. Tem muito o que aprender ainda. Ha, ha, ha. Telefone também. Me dá. Eu tinha avisado que tinha algum problema. Quadrado. Quadrado. Derrotar. Ah, eu não quero matar ele. Eu não queria matar ele, hein? Eu ia dar um tiro na perna, torturar o cara. Foi o que Damon pretendia em seus momentos finais. Morte, eu creio. Pensei que pudesse consertar a morte de uma garotinha. Mas ao invés disso, fomos levados a tudo isso. Mentiras expostas, reis corruptos. Uma cidade corrompida. E eu, um outro homem. Eu não olho mais pra trás. Não me arrependo. Olho para a frente. Tudo está conectado. E eu usarei isso. Para expor. Para proteger. E, se necessário. Temer. Finalmente terminei. Tô perdendo essa 28 e 29 emissões. Novamente. O prefeito Rushmore está morto. A polícia não revelou mais informações. Documentos vazados mostravam que havia uma ligação envolvendo corrupção entre o prefeito e o chefe do Chicago South Club, La Queen. Teria o prefeito se suicidado após o vazamento? Ou ele teria sido executado? A diretora de relações públicas da Bloom, Charlotte Gartner, divulgou um comunicado sobre os recentes problemas da CTOS. Nós sempre soubemos que a nossa rede CTOS seria um alvo para hackers de todos os tipos, o que tem sido uma excelente experiência para provar como o nosso sistema é forte. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados. Nosso firewall conseguiu deter os piores ataques e algumas vezes bloquear completamente os sistemas antes que qualquer acesso pudesse ser obtido. Suas informações pessoais continuam seguras. Nossa rede CTOS está restabelecida e funcionando em um mundo onde queremos passar mais tempo com quem amamos. Ser ativos em nossas comunidades. Ter casas e cidades mais seguras. A Bloom Industries os ouviu e entendeu suas necessidades. Estamos embarcando em uma jornada mundial. Entramos no mundo querendo unir a todos. CTOS 2.0 Focando em você. Colocando você em um nível global. CTOS 2.0 Tornando cidades inteligentes mais inteligentes. A seguir uma entrevista com a mulher que alega conhecer o vigilante, Aiden Pierce. A renomada psicóloga infantil, Yolanda Mendes está conosco. Doutora Mendes, sua história é extraordinária. Você realmente conhece Aiden Pierce, o homem que conhecemos como vigilante. Conte-nos como isso aconteceu. Eu conheci o Sr. Pierce através da família, a sua irmã. Foi uma surpresa para nós. Não conseguimos encontrar nenhuma informação sobre ele. Por falar nisso, você estava tratando de algum trauma do filho dela? Sim. Bem, naturalmente eu não posso discutir nada disso. Nem mesmo seus nomes. Não, 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 não. Não vamos pedir para você. Mas foi assim que você se encontrou com Aiden Pierce. Como ele é? É impossível dizer ao certo como ele realmente é. Ele mascara sua personalidade e ele é muito bom nisso. Ele é? Cri, cri, cri. O Dead Sec não aguenta mais. Nossos avisos não serviram de nada. Nossa reputação foi atacada por idiotas com default. Prestem atenção ao nosso último aviso. Acertaremos as contas. Haverá justiça contra os observadores. Nós somos capazes, nós somos incontroláveis e nós estamos em guerra. Apesar do pronunciamento do delegado reconhecendo a recente diminuição das atividades criminosas, o justiceiro conhecido como a Raposa recebeu apenas um pequeno elogio por seus esforços no combate ao crime. Uma fonte anônima relatou a nossos repórteres que os policiais estão mais entusiasmados com o justiceiro do que estão permitidos a divulgar. Com Chicago ainda se recuperando do assassinato de Rose Washington e depois da morte do prefeito Rushmore, tem havido pouca disposição para política ou eleições. Em um nome lançado como candidato a prefeito interino de Chicago é o da vice-presidente de comunicações da Bloom, Charlotte Gardner. Seus partidários dizem que a senhora Gardner irá restaurar a integridade e a confiança que a cidade precisa. As autoridades municipais estão tentando resolver o caos provocado por uma enorme falha na CTOS. A cidade teve grandes quedas de energia, interrupções da ponte e milhares de dólares em danos. Enquanto a CTOS está online novamente, muitos estão questionando a segurança necessária para executar um sistema complexo em uma grande... Já posso falar? Eu acho que já. Não estou a fim de cortar. Vou apertar aqui o A. B. C. C. D. Vai ter alguma coisa. Não quer passar. Pode esperar um pouquinho. Na dúvida, eu vou encerrando por aqui. Esse foi o mais episódio. Finalmente serei, cara. Se gostaram, gostem desse canal, podem acompanhar mais vídeos lembrando de outras séries aí. E é isso aí. Falou para vocês. Bora ver se vai ter mais alguma coisa ainda. Eu estou sangrando aqui, e você? Estou aguentando. Eu tenho mais um osso para você perseguir. O Maurice finalmente cedeu, ele de repente começou a falar. Eu te mostro o local, o resto é por sua conta. Só negócios, né? É. Isso mesmo. São só negócios. Jordi é assim. Um mercenário organizado. Não gosta de deixar pendências. Maurice é uma das suas pendências. E é o meu problema. Ele é a pessoa que atirou no meu carro e matou minha sobrinha. Eu queria dizer que somos diferentes, mas eu não sei mais. Quantas pessoas eu feri, matei. Quem merece morrer? Quem decide isso? É. Quem tem que ser. tourist contigo nessa pública e encontrei-se. Tem que ser. 1, 2, 3, 5, merda, sabia? Não, 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 minha avó tem embora Você é o ultimo Ele nem parece que realmente queria matar a criança Parece que ele fez vários trabalhos Sei lá, utilizado, alguma coisa assim Eu não tenho interesse em matar ele A vida do Morrice está um inferno Ele é uma vítima no meio disso E eu já vi mortes demais Ele vai ter uma segunda chance Nós dois vamos ter Bom Meu jogo bugou no final E ficou uma tela que vocês virem Eu tive que refazer o final de uma missão Só que ela Não esqueci o nome do Aperta o botão na hora de cutscene Não importa Bom, vou terminar porque Essa foi mais uma série que termina aqui no canal É um jogo que eu gostei bastante O final estava bem legal Mas mesmo que eu vou terminar por aqui Não tenho interesse para atinar esse jogo Mesmo porque eu joguei Joguei bastante dele E perdi a vontade de atinar ele Então, pode acontecer isso Mais um vídeo Se gostaram, eu queria não esquecer Se não me engano para copiar mais vídeos E faz isso aí Falou para vocês A rede CTOS tem um ano muito bem sucedido Com a CTOS de Chicago mostrando do que é capaz É com orgulho que anunciamos uma expansão Para as principais cidades do país E do mundo Numa forma melhor de levar toda a cidade para o cidadão CTOS versão 2.0 no ano novo CTOS para o futuro Basta apertar o botão C centers com 쉬pe gas Mas bastam desco написada Uma vez que quer cuidar Um bom 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 Então depois lembrar as mãos Leitura Interoff Mara